A segurança pública do Rio Grande do Sul ganhou o reforço de 507 novos policiais militares que se formaram nesta sexta-feira em Porto Alegre. Eles fazem parte de um grupo total de 1.965 PMs que irão se formar até o dia 10 de agosto. E entre os formandos teve quem trouxe de casa o exemplo e a vontade de fazer parte da Brigada Militar, como a soldado Brenda, que se inspirou no pai e no irmão, também brigadianos. É muito orgulho, é a realização de um sonho, o caminho foi árduo. Eu olho para o meu pai, olho para o meu irmão e eu tenho certeza de que é aqui que eu quero estar e eu pretendo realizar um bom trabalho dentro da Brigada Militar. Isso que eu estou deixando para eles é um legado de pai para filho. Eu sempre digo, é uma operação herança de pai para filhos. Dia 7 de outubro eu fecho 30 anos de casado e eu sou o único policial na história da minha família militar. Agora eu tenho o filho e a filha. É um legado de pai para filhos. O governador Eduardo Leite participou da formatura como paraninfo da turma. Em seu discurso destacou a coragem dos soldados, que, parafraseando o hino nacional, chamou de filhos que não fogem à luta. Agora nós temos uma estratégia de emprego dessa força, desse efetivo que entra em operação, para garantirmos que nenhuma cidade gaúcha tenha menos que 5 policiais militares. Isso significa 150 municípios que serão atendidos com policiais militares. Vamos garantir para o nosso policiamento rodoviário também a condição de 40 postos da polícia militar poderem atuar em 24 horas por dia. O vice-governador e secretário de segurança pública, Ranolfo Vieira Jr., detalhou outras estratégias de distribuição do efetivo, como o reforço em tropas especiais. Incrementamos os efetivos do batalhão de polícia de choque de Porto Alegre, de Passo Fundo e Santa Maria. E criamos dois novos, dentro, levando em consideração para essa criação, os indicadores de criminalidade de duas regiões importantes. Que é a região da Serra, então o CRPO Serra recebe um batalhão de polícia de choque, com sede em Caxias do Sul, recebendo, nesse primeiro momento, 110 soldados. E na região sul do estado, no município de Pelotas, o 5º Batalhão de Polícia de Choque, também recebendo 110 novos policiais para compor esse grupo especializado. Nós temos uma grande expectativa de melhorar ainda mais a segurança pública do nosso estado, através desse incremento significativo nesse efetivo. Os critérios de distribuição são critérios objetivos e que buscam, com esse número, ampliar ainda mais a segurança.